Solta meu braço, a vida é minha e o que quiser fazer eu faço Abaixa o tom de voz que eu não sou surda não Nem perde o seu tempo dando explicação Logo você bebê, o rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela Essas perigades de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas perigades de internet, que todo mundo morreu Quer cair sempre com uma mais bonita do que eu Perigades de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas perigades de internet, que todo mundo morreu Quer trair, cair sempre com uma mais bonita do que eu Logo você bebê, o rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela Essas perigades de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas perigades de internet, que todo mundo morreu Quer trair, cair sempre com uma mais bonita do que eu Perigades de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher Essas perigades de internet, que todo mundo morreu Quer trair, cair sempre com uma mais bonita do que eu E assim como se tornou Sentir mas franta do que eu Potem除 do que eu E aí Quinta meses Perigades de internet, que todo mundo morreu